O governo lançou o programa Médicos pelo Brasil com a abertura de 18 mil vagas e um plano de carreira para os profissionais que pode chegar a 31 mil reais. O novo modelo vai dar prioridade para municípios de regiões mais carentes. Vamos falar sobre esse assunto com a repórter Gabriela Noronha. Ela está lá no Palácio do Planalto. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Olha, cerca de 5 mil municípios aí serão atendidos pelo novo programa. E segundo o ministro da Saúde, o Mais Médicos não foi anulado para não criar um vácuo de profissionais e prejudicar a população. O programa Mais Médicos deve ser desativado aos poucos até que o Médicos pelo Brasil esteja em pleno funcionamento e isso deve durar cerca de um ano. O novo programa foi criado por meio de assinatura de medida provisória e agora precisa ser aprovado em até 120 dias pelo Congresso para entrar em vigor de forma definitiva. Veja como foi o lançamento do Médicos pelo Brasil na reportagem de Luciana Colares, de Holanda. O programa abre 18 mil vagas para médicos. A maioria será direcionada aos municípios mais necessitados. É por isso que as regiões Norte e Nordeste vão receber juntas 55% desse total. São 13 mil profissionais. Os novos contratados terão carteira assinada pelo regime da CLT e o salário vai variar de 14 a 31 mil reais conforme o local escolhido. Aqueles que optarem pelos locais mais difíceis, pelos distritos sanitários indígenas, pelas populações das cidades mais complexas, eles ganharão sim mais e terão mais incentivos. Os médicos cubanos poderão se inscrever desde que os diplomas sejam legalizados. Médicos formados do exterior, brasileiros e estrangeiros, eles são muito bem-vindos aqui no Brasil. Desde que eles façam um teste de suficiência, como acontece em todos os países do mundo. O programa vai investir ainda na qualificação dos médicos com curso de especialização e titulação em medicina de família e comunidade. A proximidade da equipe de saúde da família com as comunidades permite que se conheça melhor a população e assim garanta maior adesão aos tratamentos propostos. É o caso de Isabel Cristina, que mora em Águas Lindas, cidade goiana, no entorno do Distrito Federal. Ela comemora o atendimento recebido perto de onde mora. Aqui eu cheguei e consegui atendimento, já fiz exame. A médica Sandy Freitas confirma que o contato direto com os pacientes e familiares facilita o diagnóstico e o tratamento. Você conhece a realidade da pessoa, da casa da pessoa, tem mais contato com a família. Estamos mostrando com gestos, com palavras e com ações que nós políticos devemos fidelidade absoluta ao povo e nada mais além disso.